Manicole, olha só, um tio, que não pode ser chamado de tio, a IXA, só tem as iniciais, né? A polícia também, pra preservar as crianças, não divulga o nome nem a imagem do pilantronildo. O que que aconteceu? Esse tio abusou de duas sobrinhas, sendo que a mais velha tinha 13 anos de idade. Como ele fez? Ele chegou em casa, ele morava na casa da mãe junto com as duas sobrinhas. Ele chegou em casa, trouxe um remédio pra dopar as meninas, disse pras meninas, ó, o negócio é o seguinte, isso aqui é um remédio que a sua avó, a avó de vocês, a minha mãe, recomendou pra vocês tomarem. As meninas tomaram, ficaram dopadas, ele pega essas meninas, sai com essas meninas, leva as meninas pra consumirem álcool e depois ele vai pra casa de um amigo que tinha piscina lá nesse local. Ele ficou com as meninas, aí começou a fazer carinho na mais nova, tentou seduzi-la, passou a mão dela, fez tudo. De lá eles saíram e voltaram pra casa. Quando voltaram pra casa, ele pegou essa menina de 13 anos, foi pro quarto com ela e abusou dela sexualmente. Depois disso ele saiu. As meninas acordaram no outro dia completamente despidas e não se lembrando de nada que aconteceu. Diante disso, elas foram para a delegacia, foram encaminhadas ao IML e comprovado o abuso sexual. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente lá de Lusiana e o doutor William e a equipe de policiais encaminharam à Justiça um pedido de prisão preventiva para esse pilantra. E essa prisão preventiva foi cumprida ontem e ele foi encaminhado. Está agora à disposição da Justiça no CPP de Lusiana, no Centro de Detenção Provisória, lá em Lusiana. Ele vai ficar à disposição da Justiça até que seja julgado. Esperamos que ele não saia e nem volte para casa, porque essas meninas correm um sério risco, Nicole.